Tudo posso, naquele que me fortalece. É provável que os irmãos já tenham escutado essa afirmação em situações descontextualizadas. É muito provável que os irmãos tenham visto outros se apossarem nessa afirmação paulina, no contexto fora do que as escrituras estão de fato ensinando, se apropriando dessa afirmação de maneira errada, por um entendimento errado das escrituras. E o que nós estamos aqui nessa manhã fazendo é chamar os irmãos à reflexão na palavra para que nós sejamos identificados nessa palavra e cresçamos na comunhão do Senhor, meditando nas escrituras. Meus amados, o apóstolo deixa claro em sua palavra introdutória, nesse sentido, que ele ficou muito alegre no Senhor, que ele está agradecido no Senhor. Olha como ele percebe as coisas. Ele ficou muito alegre no Senhor. Primeira razão da denúncia da alegria de Paulo é saber que o Senhor está com ele. Ele ficou muito alegre no Senhor ao saber que uma vez mais, uma vez mais, que não for a primeira vez, mas uma vez mais renasceu o cuidado dos irmãos filipenses em seu favor. O cuidado, no sentido de que ele diz que, na verdade, eles sempre tiveram. E eles sempre tinham cuidado para com o apóstolo Paulo. Ele está dizendo isso porque faltava, de fato, uma oportunidade para que os irmãos, assim, se juntassem a Paulo no que diz respeito a auxiliar Paulo em suas necessidades materiais. Os irmãos entendem o que o apóstolo está aqui falando aos irmãos filipenses. Irmãos, nós não temos aqueles dias, não havia facilidade em que nós temos hoje de nós enviarmos o Pix, de nós utilizarmos meios bancários, de nós utilizarmos recursos tecnológicos, de nós utilizarmos meios mais atuais para nós fazermos valer a nossa ajuda a alguém, ajuda a um irmão. Aqueles dias eram, de fato, mais difíceis e os irmãos precisavam empreender viagens para que assim fizessem. Um mundo complicado, um mundo perigoso. E os irmãos tinham mais dificuldades. Mas os irmãos filipenses, o apóstolo Paulo quer deixar isso claro, os irmãos filipenses nunca perderam essa sensibilidade de associarem, de se associarem a Paulo em suas necessidades. O apóstolo Paulo deixa claro que isso aconteceu ainda quando ele estava na Macedônia, quando da implantação da igreja ali em Filipe, quando estava em Tessalônica, pouco tempo que Paulo havia deixado os irmãos ali em Filipe, os irmãos já perceberam a necessidade do apóstolo no que diz respeito a dar e receber essa expressão que o apóstolo usa. Os irmãos filipenses já estavam sensíveis à necessidade ali do apóstolo Paulo e prontamente já fizeram por onde fazer com que o apóstolo fosse suprido dessa maneira em suas necessidades. O apóstolo aqui reitera que não foi uma vez, mas muitas vezes, mais de uma, duas vezes, que os irmãos se identificaram, se associaram ao apóstolo Paulo nessa necessidade, nessa questão. O apóstolo deixa claro que as palavras de gratidão a Deus em favor dos irmãos filipenses não se dava pelo fato de Paulo estar, naquele momento, necessitando de alguma coisa, porque Paulo estava inteiramente suprido. Paulo estava suprido depois de receber, de fato, essa ajuda dos irmãos filipenses, e quando ele escreve, ele não está escrevendo, pedindo alguma coisa aos irmãos filipenses, mas externando a sua gratidão a Deus em favor dos irmãos filipenses, por sempre estarem com ele, associando-se a ele nessa questão de dar e receber. Paulo, ele foca e destaca que a atitude dos irmãos filipenses, ela é mais louvável do que praticamente o valor daquilo que ele recebe. Paulo está destacando a atitude. Paulo está dizendo que, para ele, é mais importante a atitude dos irmãos, a ação dos irmãos de se associar com o necessitado, do que propriamente o valor daquilo que faz chegar às mãos do necessitado. Então, Paulo faz esse destaque, utilizando-se das palavras do versículo 11, quando ele diz, digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.